Música Salve, salve, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Eu sou o Marcos BC e hoje galera eu vou desformar as caixarias Estourou aquela e estourou aquela Foram as únicas que estouraram Por uma cagada estourou infelizmente Mas o resto das outras vai ficar tudo bonitinha Igual essa aqui ó Essa aqui ficou filé galera Eu já tirei e ficou filé Top pra caramba, beleza? Então hoje eu vou estar mostrando pra vocês como ficou o meu trabalho Do dia que eu trabalhei debaixo de chuva Beleza? Eu vou tirar todos os caixas e eu volto com o vídeo com vocês E aí galera? Olha só a zona que ficou, mas tirei tudo Já é de tarde Ficou perfeito galera, perfeito Ficou uma zona Porém Tá aí É galera, tá pronto Ficou a zona Agora é só eu arrumar Eu vou ter que descer toda essa madeira pra baixo agora galera Vou descansar um pouquinho né Porque eu sou filho de Deus E eu vou botar em algum cantinho ali ó Vou montar ali, olha só a zona galera Meu Deus, deu trabalho hein Deu trabalho pra tirar todas essas caixas sozinho Não foi fácil Olha só a bagunça Agora galera, o processo vai ser o seguinte Eu vou organizar aqui em cima Descer toda essa madeira pra baixo Provavelmente amanhã eu já vou começar a fazer as paredes Levantar tijolo Agora vai aparecer a casa Pensa só que da hora que vai ficar Fica muito top Já tem um pouco de tijolo aqui em cima A bitorneira já tá aqui em cima Arrumaram a bitorneira Tinha estragaram Mas eles arrumaram E é isso aí Começar as paredes Pra depois tacar a laje Vai ficar top galera Top, 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 top Vai ficar uma baita numa casa Aqui vai sair a escada nova Porém não vou fazer ela agora E é isso aí galera O vídeo de hoje vai ser sobre Ter desmanchado as caixarias Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Não vai ser um vídeo triloco Ainda bem que hoje não tá chovendo Se tiver chovendo também Nós ia tirar na chuva Porque nós ia tentando Mas vai ficar bom Depois que tira toda essa bagunça aqui Olha só a zona galera É muita madeira Muita madeira espelhada Não tem nem como caminhar direita aqui em cima Mas vai ficar top Aí é só levantar as paredes E depois as paredes levantadas É reboco galera Não, primeiro vai a laje Antes de rebocar vai a laje Aí vamos fazer a laje Vai ficar triloco Triloco mesmo Espero que vocês gostem dos vídeos daqui da obra Eu vou mostrar sempre Cada processo Cada coisa nova que eu for fazendo aqui Eu vou mostrar pra vocês Essa caixa de água aqui Vai subir pro outro andar Porque como aqui vai ser uma sacada Não pode ficar aqui Olha só como é que ficou minha perna galera Misericórdia roxa roxa De se apoiar na escada Os dois lados Meu Deus do céu Apoiado na escada Porque os painéis são pesados E pra tirar os painéis Arrochou tudo a perna Olha como é que ficou dos dois lados Meu Deus do céu Fazer o que né Faz parte Faz parte da vida Sozinho não é fácil É uma briga diária É uma luta diária Porém eu não desisto nunca Entendeu Tô aí né No dia a dia Lutando Pra conseguir conquistar meus objetivos Como vocês sabem Eu tenho a minha casa Que eu quero construir Então eu não posso parar Não posso parar mesmo E fica aí ó Com a zona Agora eu vou organizar tudo Sem essas madeiras Não sei se eu vou empilhar elas aqui Bonitinha Ou se eu vou levar pra baixo Não sei Alguma coisa eu vou fazer Porém elas não podem ficar Essa zona aí né Porque como é que eu vou fazer parede Com essa zona toda aí Não tem como né Não tem como Hoje graças a Deus Saiu um sol Porém já tá ficando escuro Aqui no morro de novo Mas tinha um solzinho Tinha um solzinho Deu pra trabalhar legal Hoje sem chuva Mas eu acredito Que vai chover de noite De novo galera Meu Deus do céu Não para mais de chover Nós vamos virar tudo É sábado Mas tá aí ó O trabalhinho Dessa semana Ficou top As colunas Tá tudo de pezinha Agora É só começar a evolução Das paredes Essa paredinha aqui Eu vou arrancar Que é onde que vai começar A nova escada A nova escada vai subir Da lá pra lá E daqui pra lá Vai ficar tri Vai ficar tri louca Ainda faltou uma coluna Lá no canto Porém como Né Eu não quero mexer ali agora Porque se chove Molha lá dentro da casa Da mulher né Aí não tem como né Aí eu não vou tirar O telhadinho agora Aqui eu não sei Como que vai ficar Eu acho que vai ser vidro Aí ó Aí ó Neguinho aí ó Tá aí Só de preguiça O meu Marcos BC É Marcos BC Vamos dar ali né Agora vai bater uma bolinha E é isso aí galera Que a Zão ali Tem o canalzinho Ele ficou na descrição Do outro vídeo passado lá Graças a Deus Ele deu uma subidinha Obrigado a todos Se inscreveram no canal Dos mano ali Show de bola mesmo Muito obrigado a todos E é isso aí galera A bagunça é essa Eu não vou Alongar muito o vídeo Eu não vou Enrolar muito vocês Agora é só começar as paredes Quando eu estiver levantando as paredes Eu volto com um videozinho Para vocês Só amanhã Eu acho que amanhã Amanhã Eu não sei se eu consigo Começar a levantar as paredes Porque ainda Eu vou passar a massa Tem que passar uma massa Aqui ó Um AC3 Para ficar bem Grudadinho o tijolo Para ele não rachar E assim que eu conseguir Terminar isso Eu trago o videozão Levantando as paredes Para vocês Beleza Então até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aí galera Que eu preciso dos likes Para me fortalecer cada vez mais E quem não for inscrito No meu canal Que estiver me assistindo Já se inscreve aí No canal aí embaixo Ativa o sininho De notificação Para não perder nenhum vídeo Daquilo que eu fiz Beleza É isso aí Tamo junto Um forte abraço a todos E espero que não chove mais né galera Se não chove mais Vai ser top Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu e tchau Bora pra casa galera Bora pra casa Bora pra casa Que já tá na hora Tá na hora de ir pra casa E aí galera Tô cansado Dei duas macetadas Na mão Lá do painel Foi de roxar Fazer o que? Faz parte né Agora é importante Que tamo indo pra casa E já era né Agora só amanhã Amanhã agora É só passar a C3 Nas colunas E começar ali Dar ali nas paredes Vamos acabar aquelas paredes Uma vez né Pra não começar a laje A laje que é o mais difícil galera Então eu tenho que acabar Aquelas paredes ali Pra dar ali na laje Eu acredito que uma semana Uma semana e meia Por aí Eu acredito que levanto Tudo as paredes Tomara né Tomara Eu não tenho certeza absoluta Porque Como vocês sabem É sozinho né galera Não tem ajuda Um budoguinho Um budoguinho cara Vocês sabem que eu gosto de cachorro Não tem uma budoguinho Mas budoguinho eu não sei se eu teria Talvez um pitbull Talvez eu teria É um pitbullzinho Budoguinho eu acho bonito Uma vez quase que eu comprei um Acho que é budoguinho francês Que eles falam Mas não Prefiro budoguinho Budoguinho é a raça que eu mais gosto Mas é isso aí galera Então até o próximo vídeo Fuuuui Tchau